Então a gente leva a mão, se fica de pé, vamos lá Oi, Benjamim! Aleluia, Benjamim! Vamos lá, Benjamim! Vamos lá, Benjamim! Chaca! Oi, Benjamim! Oi, Benjamim! Vamos lá, Benjamim! Vamos lá, Benjamim! Vamos lá, Benjamim! A Deus de Israel eu sei Que não vinha esse mundo pra adorar outro rei Todos de onde estão mudindo sem parar O meu louvor incomodou A todos que são pão pra ti, ó Jeová Nada pode intercalar O louvor do meu coração Nos manjades eu abro mão Nos cachos não quero, não Mesmo aqui como Daniel Com os olhos focados no céu Não me esconde e vou ler Pois o que importa é obedecer Senhor Senhor Não vou dividir A minha coração É sujeito é O meu coração Eu fiz o sol pra ti Não abro mão no céu Não abro mão no céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Aleluia Aleluia, Benjamim! Aleluia, Benjamim! Não abro mão no céu 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 Aleluia Aleluia, Benjamim! Ele me livra do laço Do laço do passarinho E na peste bem viciosa Ele me cobre com suas penas E debaixo de sua casa A vida é segura Eu não tenho Eu sou do louco Nem cerca Que foi de dia Peste que ande mais Cuidado Devo a vontade Que não me almeia Aleluia Não abro mão no céu Do meu lado Tirei mais medo Eu sou o meu perdido Se eu confiar Eu sou do meu céu Em mim outros Para melhorar A minha adoração Exclusive o pé O meu coração Eu vivo só pra ti Não abro mão no céu Não abro mão no céu Até diante da noite Eu prefiro ser fiel Eu prefiro ser fiel Não abro mão no céu Não abro mão no céu Até diante da noite Eu prefiro ser fiel Não abro mão no céu Não abro mão no céu Não abro mão no céu Até diante da morte Eu prefiro ser fiel Não abro mão no céu Não abro mão no céu Não abro mão no céu Não abro mão no céu